E aí galera, mais outro vídeo pra vocês aí Sucatão Brasil PS 120 Agrestina Pernambuco Olha só aí essa moto aí Arremessa nova aí Olha só essa popzinha Deixa eu dar você aí a popzinha No valor R$2,100 Popzinha arrumando aí R$150 aqui aqui então Cuidado Ladelo R$199 CG Zinho Dance 400 R$199 aqui Deixa eu ver R$900 Olha essa ambros aí Deixa eu ver a ambros R$2,280 R$150 aqui Vim do lado uma ambros aí Deixa eu ver R$1,860 Essa ambros R$10,900 R$4,500 R$2,700 R$1,860 R$1,860 Olha essa arrasada aí R$1,800 R$2,850 R$1,860 R$1,860 2,280 Tornado aí 1,800 Olha essa brosa aí Tudo sucata no Brasil Tudo sucata Todas elas eram com 40% de desconto 2,880 Olha essa outra CB13 Tá das baixas aí 2,100 Outra brosa aqui Acho que você viu agora 1,620 Essa CBzinha aí 1,620 Olha essa fãzinha aí Olha a fãzinha 1,520 Olha aí outra aí 1,620 Olha a fãzinha Espera aí 1,220 Olha a outra aqui do lado 1,260 Essa tá enquadrada 1,260 Olha a outra ICGzinha Honda 1,280 1,220 Olha essa Gzinha 1,220 Olha a fãzinha 1,220 Do lado ali 1,250 1,220 Essa Gzinha E olha só o final Essa fãzinha Deixa eu ver o valor dela 1,280 Espera aí Espera aí Essa aí galera Essa foi a rota Do cicatão Brasil Olha a fãzinha aí Olha só o tornado Ali tem mais Tem esse carro aí Ali tem mais Olha Essa daqui Que tá no pátio Deixa pra vocês verem Tem um pouco preço Talvez não 1,620 Tem outra aqui Que tem o preço Mas eu vou mostrar pra vocês Olha aí Pra você ver Olha aí Essa fãzinha Olha Tem um ótimo Aqui Olha Essa Broide E essa aqui Fica no pátio Essa aqui Não tá com preço não É a bom Que tá com preço Aí eu só tô mostrando Assim pra vocês Vê Olha só Olha só Essa bise aí Olha só Olha só Olha só É a bise aí Cincoitinha Vem Vem Vamos aí galera Vem Baixa coitinho aqui Vem Tão com preço não Essa aqui Tá aqui Tão no pátio Aqui Tem mais Olha aí Isso aí galera Sucatão Brasil Pé 120 Agrestina Depois da pedreira Do agresto Isso aí Tão no pátio